Estou hoje numa pet shop, vitrine com pátio almeida na PoliPet. Em primeiro lugar a PoliPet tem 3 unidades aqui na nossa cidade e hoje eu estou falando com vocês da unidade socorro. Se você estiver procurando um aquário, o legal é que você encontra aqui o aquário montado, já tem todos os acessórios, você nem precisa se preocupar. Se você tiver gato, tem uma variedade imensa de produtos aqui, mas eu escolhi esse castelinho, todo em pelúcia, muito legal, porque ele tem o arranhador, ele tem o brinquedo e ele tem aqui os nichos para o seu gatinho entrar e brincar. E se você tem um cachorrinho e está procurando caminha nova, além da imensa variedade que tem aqui, temos aqui alguém que já está curtindo a caminha nova, está boa aí, né? Gente, aqui na PoliPet é assim, seu pet entra, fica feliz, além dos experts que trabalham aqui. Qualquer dúvida que você tenha, os funcionários são treinados e sabem te ajudar em tudo. Então, venha para a PoliPet, três endereços. Pensou em pet? PoliPet.